I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I was enough We danced the night away, we drank too much, I held your hair back when you were growing up Then you smiled, moved your shoulder, for a minute I was tone cold sober I pulled you closer to my chest Hey garotinha, garotinha, essa música é top e eu vou falar mais sobre ela Pra você que clicou ali no meu rostinho, hoje nós vamos falar o que? De 5 músicas românticas da atualidade que vão ajudar você a aprender inglês Então se você gosta de música e quer aprender inglês, assista esse vídeo até o final que eu tenho Além de um presentão, vou dar uma dica muito top pra você que escuta música no Spotify Então bora lá pro vídeo, bora lá então Pessoal, eu fiz aqui uma lista de 5 músicas românticas da atualidade Porque eu queria que... Fazer um vídeo diferente, porque eu sei que muitos de vocês já viram alguns professores Ou até mesmo alguns vídeos aqui na internet com músicas antigas De Beatles, Frank Sinatra, Elvis Presley Não que isso seja ruim, muito pelo contrário Eu uso isso em algumas aulas, já usei Mas eu queria fazer algo com conexão com algo que eu venho falando há algum tempo Que é a memória afetiva, que é a memória emocional Quando você conecta o seu aprendizado com uma memória que te traz uma emoção Que te traz um certo afeto, você tem probabilidades maiores ainda de aprender aquilo que você está aprendendo Então eu tive o cuidado de trazer aqui 5 músicas românticas Que na minha opinião todos conhecem e que vocês vão curtir pra caramba Vocês vão sentar, vão estudar e vão aprender Lembrando que quando você estuda inglês com música É diferente de escutar a música Não é porque você está escutando a música que você está aprendendo E também não é porque você está sentando, só ouvindo e anotando que você está aprendendo Se você não faz ideia de como estudar inglês com música Ontem, aqui no YouTube, eu dei a minha terceira aula de uma série de 3 Das minhas aulas que acontecem às 6 horas da manhã O inglês raiz 6am Se você ainda não conhece, toda terça, quarta e quinta Eu fico ao vivo aqui no YouTube de forma privada Para as pessoas que querem aprender inglês com notícias, com músicas E a dessa semana foi uma música da Lady Gaga Eu vou deixar esse vídeo aqui no card Para você assistir ela depois e entender um pouquinho como que se estuda inglês com música Para você colocar essas 5 músicas que eu separei para você aí na ativa Beleza? Então vamos lá Primeira coisa é que essas músicas não estão em uma ordem de dificuldade Eu vou explicar uma por uma por que é importante você escutar essa música O que você vai aprender Então não fica preocupado Ah, a primeira, a quinta é mais difícil, a primeira é mais fácil Ou vice-versa Bora lá então Então, número 1, não podemos deixar de falar da música que eu ensinei esta semana aqui no meu canal Que foi a música da Lady Gaga I will never love again I will never love again Uma música lindíssima, triste Para quem assistiu o filme vai fazer muito mais sentido estudar a letra Porque nós aprendemos os verbos modais Would, o could Nós aprendemos contrações Trying, gonna, wanna Nós aprendemos a diferença de best, better Que mais que nós aprendemos? Cara, nós aprendemos até como o... Nem lembro como é que nós aprendemos lá Could, should... Nós aprendemos a diferença entre start and begin Enfim, é uma música que você precisa colocar aí na sua playlist de Spotify Aliás, falando de Spotify, explique comigo até o final Que eu vou te dar uma dica animal de como colocar a letra da música no Spotify Então, essa música vai te ajudar muito Se você ainda não assistiu o filme, assista o filme A Star Is Born É um filme muito legal e você vai entender melhor a letra da música O porquê dessa tristeza, tá bom? Bora lá então Número 2 A segunda música também não podia deixar de ser o quê? A música da Lady Gaga do mesmo filme A música principal do filme A música Shallow Cara, essa música é além de ela ser muito boa Pra você treinar o ouvido Porque nós temos o Bradley Cooper E temos a Lady Gaga Cara, nós temos um homem e uma mulher Numa mesma música que vai te ajudar ainda A melhorar a sua audição Vai aguçar ainda mais os timbres masculinos e femininos E sem falar que na própria música, na própria letra, além de ser curtinha Tem várias perguntas, várias respostas Meu, é muito boa Tem muita contração também Já que você vai assistir o filme, então já estuda também essa música Shallow Bora pra terceira? A terceira música que eu coloquei aqui Ela é bem bonitinha Daquela banda One Direction, tá? Essa música se diz Story of My Life Essa música tem também vários elementos que você pode adaptar no seu dia a dia Ele conta uma historinha também Tem várias expressões Principalmente a questão do connected speech O que é o connected speech? Você entender por que uma palavrinha Você entender não Você perceber quando uma palavrinha junta com a outra No caso de falling in love Ele fala falling in love Então esse tipo de coisa tem de monte nessa música E como eu falei anteriormente, eu tive o cuidado de pegar músicas Que você vai conseguir entender o que o cantor tá falando Que é muito importante na hora de aprender Então tá aí a número 3 One Direction Ou One Direction Fique aí à vontade os haters de plantão E número 4 e também número 5 Vem do mesmo cantor Do James Arthur Cara, esse cantor ele é sensacional Ele venceu o X Factor lá da Inglaterra É um baita de um cantor Um baita de um artista E essas duas músicas que eu escolhi Também contam uma história de amor Uma história romântica, tá? A de número 4 é a música Falling Like The Stars Por que que eu escolhi essa música? Falling Like The Stars É uma música bem legal pra você aprender o comparativo Porque já no título fala Caindo como estrelas Mas quando você começa a traduzir Você vai entender que esse cair Não tem nada a ver com aquilo que Você acreditou que seria no título da música É uma música bem legal Ele vai contando uma história Ele vai falando Ele tem também Rodações diferentes Como fazer Tipo como se ele estivesse sonhando Supondo Então isso é muito legal A gente pode adaptar demais O nosso dia a dia Sabe? Tipo, ah, eu queria Eu me vejo em tal lugar Eu queria fazer isso Eu, sabe? Eu juro por Deus Então tem muita coisa boa Nessa música Que você vai conseguir adaptar Com certeza No seu diálogo Na sua forma de se comunicar Agora, em quinto lugar Pra mim É a música mais bonita Dessas cinco Que é Say You Won't Let Go Que é a música que eu tava cantando No começo desse vídeo Que também é do James Arthur Além dessa música ser muito bonita Ela trabalha o passado Ela trabalha muita coisa que aconteceu no passado Porque ele tá contando ali Uma relação que ele teve com a menina Daquilo que aconteceu na noite anterior Aí ele começa a imaginar Ele começa a fazer outros tipos de orações Essa música, ela é muito boa Ela tem um ritmo muito legal A voz dele, cara É assim É coisa espetacular pra você Que é romântico Pra você que gosta Que você que é romântica Tenho certeza que você Vai amar estudar inglês Com essa música Combinado? Então tá aí, pessoal As cinco músicas românticas Da atualidade Que eu acredito Que vai ajudar demais O seu inglês E como prometido Eu falei que tinha dois presentes pra vocês Aliás, antes de dar os dois presentes Coloca aqui nos comentários Qual é a sua música preferida Pra você aprender inglês E algumas sugestões Quais os tipos de música Que você quer que eu traga aqui Pop, rock, hip, hop Enfim Coloca aqui pra mim nos comentários Então vamos pra promessa Porque promessa é dívida Eu vou mostrar pra vocês agora Eu vou entrar no meu iPad E vou colocar aqui do lado pra vocês Como é que eu faço pra colocar A letra dessa música Dentro do Spotify Tá? É muito simples É muito fácil Como vocês podem ver Você vai abrir o seu celular No caso, o seu iPad Enfim A dinâmica aqui é a mesma Independente do dispositivo Que você vai usar Você vai entrar lá Vai escolher a música Vai procurar a música Achou a música Clica ali em cima Ela vai começar a tocar E ela vai começar a tocar E vai aparecer o que? A capa daquela música Vai aparecer ali a capinha da música Você clica ali naquela imagem E automaticamente Ele vai ficar na tela inteira Se você prestar atenção Logo abaixo Tem um risquinho branco Ou preto Dependendo da música É só você passar o dedo pra cima E você vai abrir a letra da música E ela vai acompanhando Como se fosse um karaokê Tá? Uma dica bem legal pra você aprender aí Pra você praticar a música Que você tanto gosta Gostou? Comenta aqui pra mim também Adorei essa dica Adorei Top Manda mais dicas sim Muito bem E o segundo presente É o meu ebook 500+, O que é esse ebook? São 500 frases de americanos Em situações normais do dia a dia Eu tive o cuidado de juntar Situações de ir no mercado No açougue No hospital Na rua Pedindo informação Dando informação Cara Tá um ebook excepcional Gratuitamente Você só precisa Clicar no link Que tá aqui na descrição Desse vídeo Pra baixar o ebook E também o áudio E MP3 Pra você também Melhorar aí A sua pronúncia E você ir acostumando A ouvir inglês E consequentemente Falar o inglês melhor Gostou dos presentes Também me conta aqui E é isso pessoal Muito obrigado Por mais esse vídeo Amanhã a gente volta Como prometido Não esqueça de Se inscrever no meu canal Se você ainda não é inscrito Se você ainda não deu like Mete o dedão no like Porque eu sei que você gostou E também compartilha aí Com seus amigos Esse vídeo Vamos ver se eles também Concordam que essas 5 músicas São as melhores Pra aprender inglês Beleza garotinho Me segue no Instagram E a gente se vê E a gente se vê Fui 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 Fui